Como vocês estão? Espero que muito bem. Bem-vindo de volta pra quem não me conhece, sua Mia. Nesse canal a gente fala de muita make. Como vocês viram, hoje tem resenha completa de vários lançamentos da Ruby Rose. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever aqui abaixo, vai levar meios segundos. Aperta no inscrever-se, no sininho e comenta aqui abaixo qual o próximo lançamento que você quer ver. No final do vídeo eu vou deixar spoiler sobre o próximo vídeo, aí vocês escolhem qual vai ser. Então, gente, como vocês já viram, né, os produtos que eu tenho pra testar são alguns produtos de pele e a paleta Impulse, que eu vou comparar com a da Anastasia Norvina Mini 3, que eu tenho. Então, vamos começar pela pele. Eu não fiz nada ainda, só fiz o meu skincare diurno normal. Fiz até bastante horas atrás pra absorver bem e não interferir no desempenho do produto, que a gente vai fazer teste de durabilidade. E a gente vai começar falando da Bruma. Bruma Fixadora Glow. Vem nessa embalagem aqui, cor de lavanda, que é a identidade visual da Fuse Mood, que é a nova linha da Ruby Rose. Fala que tem ácido hialurônico, aloe vera, panthenol. A Ruby Rose é uma marca super acessível, né? Não sei se todo mundo já sabe. E eu vou deixar o preço passando aí pra vocês, que eu não sei agora de cabeça. E o que fala? A Bruma Fixadora Glow Ruby Skin foi desenvolvida para uso pré e pós maquiagem, devolvendo a aparência natural da pele mesmo maquiada, diminuindo o aspecto ressecado do pó e protegendo contra danos externos. Enriquecida com extratos vegetais, possui ação antioxidante, calmante, adstringente e altamente nutritiva. Além de favorecer a produção de colágeno e elastina. Aí ele fala aqui como usar. Tem que agitar bem antes do uso. Tem 120ml, é um tamanho ótimo de Bruma, né? O maior tamanho que a gente tem em mercado, assim, fora algumas marcas profissionais que vem maior, mas é um dos maiores tamanhos, tá? Ela tem estilo aqui cruelty free, reciclável. Vem várias informações, né? Qual é a composição. Bem legal. Achei linda essa identidade visual lavanda. Achei muito moderno. Eu gosto muito desse tom. Por dentro ela é assim, ó. É uma embalagem normal de plástico comum, com esse pump, né? E essa tampinha. Essa parte dela aqui é igual a caixa. E o que que eu vou fazer? Olhando assim, gente, ela tem glow, ó. Eu não sabia. Tô abrindo esse produto agora com vocês, ó. Ela tem glow, dá pra ver bem aí, né? Eu adoro Bruma com Glow. Aliás, uma das minhas preferidas da vida é essa aqui da Ruby Rose, ó. Eu acho ela incrível, incrível. Ela é excelente, fora que é muito barata, né? O que que eu vou fazer? Eu vou usar de um lado só, pra gente comparar depois, tá? Quando eu vou fazer teste, eu gosto de ter essa referência. Porque se eu passar no rosto todo, eu não sei falar se ela tem alguma diferença ou não na minha pele, tá bom? Vou cobrir meu rosto aqui, ó. Só pra não ir pro outro lado. A bruma dela é ok. Não é aquela bruma muito forte, mas também não é muito igual uma nuvenzinha, tá? É uma bruma ok. É... Tem um cheiro de produto de beleza. De... Produto de beleza, não. Cheiro de sabonete. É, um cheiro bem de sabonete. E eu vou esperar ela absorver totalmente, pra gente vir com o segundo produto. Desse outro lado, eu vou usar a bruma que eu tenho mais costume de usar, né? A custo de comparação. Que é essa aqui, ó. Facial Protetora da Candice Berenice. Vou tapar meu rosto aqui. Bruma totalmente absorvida. O que que a gente pode falar de primeira impressão? Bom, o glow dela praticamente não aparece. São apenas alguns brilhinhos muito finos, que só dependendo de como você tá na luz, né? A luz incide, você vai ver alguns pontinhos bem fininhos que a câmera nem vai conseguir captar, tá? Ela deixa a pele hidratada, um pouquinho grudentinha, que eu gosto bastante. Essa da Candice Berenice já tem a característica de deixar bem colentinha. Eu acho que ela tem mais ácido hialurônico que essa, por exemplo. Essa tão oleosa, oleosa, que eu não gosto nem de finalizar a make com ela. Essa aqui ficou hidratada, um pouquinho colentinha, sem aparecer nada de glow, tá? Então, quem tem problema com glow, essa bruma aqui pode usar com certeza, porque não aparece nenhum glow, nem cintilança, na verdade. Parece uma bruma mate. Próximo produto é o Stay Fix da Ruby Rose, ó. Embalagem lavanda também, um pouquinho mais escura. Embalagem linda, tava doida pra testar esse produto. É um sérum potencializador ácido hialurônico e aloe vera. É legal que os ativos são bem parecidos, né? Entre os produtos, eu acho que isso faz com que potencialize, né? Um produto potencialize o outro. O que que vem escrito aqui? O sérum Stay Fix é um sérum de rápida absorção com ativos como ácido hialurônico, extrato de algodão, aloe vera e camomila, que proporciona fixação e durabilidade da maquiagem, acabamento impecável e hidratação, deixando sua pele macia, radiante e saudável. Uso sugerido. Você pode vir direto na pele, tá? Pode misturar a base ou pode usar pra fixar glitter e ou pigmento. Então, ele é exatamente igual à proposta desse produto aqui da Ruby Rose, ó. Não sei se vocês conhecem, esse é bem antiguinho. O Fix Finish, que eu usava só como cola de glitter. Mas ele é muito famoso por aumentar a fixação da maquiagem. Então, eu vou usar ele de um lado e o Stay Fix de outro pra gente comparar, tá? A embalagem do Stay Fix é assim. Eu achei belíssima, gente, sério. Eu não esperava ser tão bonita. É de vidro, tá? Pesadinha. Com esse tom de lavanda tão lindo, tão moderninho. Gostei muito da embalagem. Aqui atrás tem várias informações também, que eu achei bem legal. E o que que eu vou fazer? Eu vou usar ela diretamente no rosto. Eu não vou misturar a base hoje. Vou pingar aqui, ó. Olha como que é a consistência dela. É um... Ele não escorre, ele é um gel. Ele tem a consistência totalmente de gel, tá? Vou passar aqui. Tentar não passar muito. Porque eu acho que esses produtos de pré-pele, pré-make, tem que ser com parcimônia. Senão a gente acaba fazendo aquele efeito rebote e dá aquele monte de esfarela, sabe? Então, eu acho que acaba ficando pior. Ele tem um cheiro levemente doce, mas muito suave. Muito agradável, inclusive. Olha, ficou bem colentinho, gente. Bem colentinho mesmo. Eu adoro esse efeito colentinho, porque ele faz realmente a make durar mais. Eu gosto. Minha pele é normal, então eu gosto muito dessa sensação. Eu não sei, né, se vocês gostam. Me diz aí no comentário como que vocês se sentem com esse tipo de produto. Do outro lado, eu vou passar o Stay Fix direto da pele também, porque eu nunca fiz, porque eu tenho um pouco de medo. Porque como é um fixador de glitter, eu nunca pensei que pudesse usar na pele, sabe? Eu fico com um pouco de medo. Mas vou usar a cargo da resenha. A consistência desse Stay Fix, ele é totalmente diferente, tá? Ele é muito líquido. Pra usar esse produto, tem que tomar cuidado, porque ele escorre mesmo, porque ele é muito líquido. Não sei se vocês conseguiram perceber como ele é líquido. Ó, e já começou a esfarelar. Eu tô com um protetor solar também, né, gente? Muitas vezes, protetor acontece isso também. Então, eu acho que o Stay Fix seria melhor misturar a base e não colocar direto na pele. Se for colocar direto na pele, coloca um pouco na mão, espalha na mão, bem pouco, e vai fazendo assim, ó. Não esfrega a pele, não. Vai colocando só assim. Como eu nunca tinha usado ele na pele, eu não sabia, né, que aconteceria isso. Mas, ó, já parou também de esfarelar. Tá tudo certo, a gente vai comparar a duração. Próximo produto é o corretivo da linha Fios Mood. Eu já uso o corretivo da Ruby Rose há muito tempo. Eu gosto muito, apesar de ser muito mate, e minha pele já tem linha de expressão, se é normal, eu gosto muito dos corretivos da Ruby Rose, porque tem muito pigmento, fixam muito e tem a cobertura excelente, tá? Esse aqui tem ácido hialurônico, manteiga de karité e vitamina E. Minha cor, aqui tá embaixo, é MC54, não sei se isso é a cor, um códigozinho aqui, ó. Aí, se não for, eu deixo aí na tela a correção pra vocês. Tem várias informações aqui. O que é que diz? Corretivo Fios Mood possui alta cobertura, fácil espalhabilidade e é excelente para camuflar olheiras, manchinhas e imperfeições. Enriquecido com poderosos ativos hidratantes e antioxidantes, que é o ácido hialurônico, manteiga de karité e vitamina E. Ok. Então, vamos lá. Tô bem curiosa pra testar, porque eu sou a boca do corretivo, né? Porque eu tenho muita olheira, como vocês podem ver. A embalagem é linda, gente. Olha, é um pástico bem resistente e fosco. Com isso aqui, lavanda fosco também no tom pastel, muito chique e muito moderno. Bem clean, eu amei. Eu comprei no tom que provavelmente vai dar pra camuflar, acho que não vai dar pra iluminar, tá? Porque é muito difícil escolher tom pela internet, né, gente? Mas eu acho que eu até acertei. Bom, vou passar de um lado só. Olha, ele tem um aplicador assim, tipo de batom, mas bem pequenininho. Diferente desses últimos que a gente tem visto, que são mais grossão, ele é pequenininho o aplicador. Eu acho que eu prefiro quando é mais grosso um pouco. Como ele não tá dizendo nada se sobre é mate ou não, eu vou espalhar bem rápido, porque a característica dos outros corretivos que eu tenho da Ruby Rose, que são esse aqui, ó. Da linha Duo, e um que eles tinham mais antigo, de alta cobertura, que era em bisnaga, eles secam muito rápido. Tão rápido assim, de você não conseguir trabalhar com o produto. Agora, esse aqui não. Ele já é diferente, porque se fosse aqueles outros, já teria secado. Esse tempinho eu tava conversando. Ele não, ó, eu consegui trabalhar com ele ainda. E o que que eu posso dizer? O fundo dele é muito alaranjado, bem diferente dos outros corretivos que eu tinha da Ruby Rose, tá? Que, na verdade, costuma ter um fundo um pouquinho neutro e rosado. Esse aqui é bem amarelado, que me ajuda na hora de corrigir a olheira. Só que eu tenho que pontuar que ele é bastante acentuado no laranja. Então, quem não gosta, não precisa esconder olheiras marrons, então não vai gostar desse subtom, provavelmente dessa cor que eu comprei. Não sei se as outras cores todas têm esse subtom. E aqui parece que ele já tá secando, olha. Tá marcando um pouquinho aqui. Parece que ele já tá secando. A cobertura, realmente, é de média pra alta, tá? Consegui ver um pouquinho de olheira ainda, porque eu usei pouco produto. Provavelmente, se eu vier com mais produto, talvez tampe. Mas é uma cobertura alta, assim como vocês podem ver. Desse outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou usar o creme da latinha azul da Nivea, que eu sempre uso pra ser mais justa. E a carga de comparação, como eu disse. Vou usar um pouco aqui. Vou esperar absorver um pouco. E venho com o corretivo, pra gente ver se vai ficar diferente daqui. Enquanto absorve, eu vou vir com a base. Eu vou usar uma base que eu tenho bastante hábito de usar, pra gente poder ver se realmente os produtos de pele, pré-pele, deram certo. Eu vou usar a Deudora Soul Ultra Matte, tá? A minha cor é 55. Enquanto absorve aqui, eu vou passando a base. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Esponjinha de microfibra da Macrylan. Só tá úmida, tá? Vou vir aqui com o corretivo. E vou tentar passar a mesma quantidade que eu passei do outro lado. Pra ser mais justo na resenha. Gente, tinha um primer novo pra testar também. Eu só não testei nesse vídeo, porque eu já tenho muito produto de pele pra testar. Eu acho que pode... A gente não consegue ver se o produto sozinho Stay Fix, por exemplo, é bom. Então, eu vou testar esse aqui, ó, no próximo vídeo. Então, né, se inscreve aí pra não perder e ativa as notificações. Gente, é muito pigmentado esse corretivo. E é isso que eu gosto nos corretivos da Ruby Rose. Ele tem muito pigmento. Você consegue, assim, trabalhar, arrastar ele muito, sabe? Ele tem muito pigmento concentrado. É, aqui onde eu usei o creme da Nivea, como esperado, ele tá mais bonito, tá? Eu nunca fico sem esse creme, porque eu tenho muitas linhas de expressão aqui abaixo. E aqui abaixo, na área dos olhos, minha pele é quase seca, tá? Então, ele ficou mais bonito aqui desse lado. Mas vamos esperar. Como eu sempre digo, né? Produtos de pele, a gente precisa esperar sentar, secar, pra ver realmente como é o produto. Porque logo que a gente passa, tem bastante água na composição ainda, fica lindo. Todo produto fica lindo na pele. A gente tem que ver depois de assentado como é que ele fica. Bom, esperei alguns minutos e preciso dizer que ele não seca totalmente, então ele não é totalmente mate, tá? Ele deixa um pouco, levemente ainda molhadinho. É, ele fica bem bonito, tá? É, bem menos seco que esses outros corretivos da Ruby Rose que eu falei que eu já usei. E tá bem bonito até agora. Bem bonito mesmo. Acumulou bem pouquinho, mas eu tenho bastante linha de expressão, é normal. Vou vir com pó da Boca Rosa, Mármore 2, que é o que eu tenho mais costume. Pincelzinho fofo com pouco pó. E vou selar. E vou selar do mesmo jeito dos dois lados. Porque a preparação de pele dos dois foi diferente. Se eu tivesse preparado os dois da mesma forma, eu ia selar de um lado de um jeito. E do outro lado de outro jeito, pra gente comparar. Bom, usei pouco pó, que é o jeito que mais dá certo pra mim. Vou fazer a sobrancelha e já volto. Fiz a sobrancelha e vim mostrar pra vocês na luz natural como que tá a pele. Eu tô achando que tá bem bonito até agora, tá? Tô impressionada. Até aqui o corretivo, cara, é bem complicado pra mim. É o que dá mais trabalho pra mim na make. Eu acho que tá bem bonito. E fala aí qual é a opinião de vocês até agora. A gente vai ter teste de durabilidade, tá? No final do vídeo eu apareço aqui. Vou selar o resto da pele, do rosto, com essa paleta grandona da Ruby Rose aqui. Vou vim com a bruma aqui desse lado. Desse lado eu vou usar essa aqui, ó, da Skin Perfection. Porque aquela da... Quem disse, eu não gosto de finalizar ela porque ela deixa a pele um pouco oleosa. Muito hidratada, sabe? Tá muito quente hoje. Bruma absorvida. Passei um pouquinho de blush da Marília Mendonça. Tem que passar desse lado ainda. E vou testar um produto que eu tô super ansiosa, que é o Full Brown. Esse é o nome? Full Brown Gel. Que é um produto pra sobrancelha, um gelzinho pra sobrancelha com cor, ó. Essa é a cor número 3. Eu não testei ainda, eu acabei de abrir esse produto. Tem uma cor bem boa, bem neutra. Eu gosto muito disso, com fundo mais frio. Era pra ter usado, talvez, sem preencher a sobrancelha, né? Mas a próxima que eu testar o Primer, eu testo sem preencher a sobrancelha. Agora eu vou testar assim. Depois de preencher com sombra, preenchi com Duda da Vult. Vou usar assim, ó. Ela escureceu um pouquinho mais a sobrancelha. Ficou aqui bem escura porque eu já preenchi minha sobrancelha. Mas eu acho que se eu preencher ela mais sutilmente, vai ser bem legal de usar esse produto. Porque o aplicador, ele é bem fininho, ó. Parecendo os gringos. Eu nunca vi nenhum nacional com aplicador fininho assim, não. Se vocês conhecem, me deixem saber aí nos comentários. O da quem disse que eu amo, eu já terminei com ele. Ele tem aplicador mais grosso. Aí ele pinta mais o fundo da sobrancelha, sabe? Ele é bem escuro a cor 3. Vai dar certo porque o meu cabelo é bem pretinho. Mas assim, pra quando eu quiser um look mais elaborado, noite, assim, pro dia. Talvez eu tenha que usar só ele. Talvez dê certo. Talvez eu tenha que comprar um tom mais claro. Mas até agora eu tô gostando do que eu tô vendo. Vamos ver se ele dura, né? Bom, vamos pra parte que eu tava mais ansiosa. Que é a comparação entre essas duas paletas. A Impulse da Ruby Rose. Que é essa paletinha aqui, ó. De nove cores. Que é lançamento. Com a Norvina. Eu tenho a paleta, fiquei bem empolgada em comprar pra comparar. Ver se realmente é um dupe. E posso dizer que olhando assim, ó. Elas são muito parecidas, como vocês estão vendo. A da Ruby Rose, infinitamente mais barata. Vai aparecer o preço aí. A da Anastasia deve tá custando algo em torno de 230. Por volta disso. Vai aparecer o swatch pra vocês aí, bem de pertinho. Vamos começar então, gente. Como são cores muito coloridas, e são, né, várias cores diferentes, eu vou fazer um olho mais... Que vocês vão achar, talvez, não bonito. Mas pra gente testar o maior número de sombras pra ver se fica parecido um olho com o outro, tá? Desse lado eu vou usar. Ruby Rose desse lado da Norvina. Vou começar com esse tom aqui, ó. Esse vermelho bem intenso. Que é lindíssimo, inclusive. Vou começar aqui da Ruby Rose, ó. Veio muito. Tirei o excesso. Tô usando como primer o... Corretivo duo da linha Fuse da Ruby Rose, que eu sempre uso. Vou começar marcando aqui. Ó, parece bem pigmentada. Bastante pigmentada, gente. E vamos ver como ela esfuma. Esfumou super bem. Sem problema maior. Vou pegar um pincel mais fofinho. Esse aqui, ó, da Macrylan, que já saiu a numeração. Vou usar esse tom aqui, ó, pra esfumar um pouquinho esse vermelho. Que é um vermelho um pouco mais aberto. Bem mais aberto, aliás. E vou vir aqui, ó, nas extremidades. Com esse tom. Pigmentou super bem. E é um tom lindíssimo de vermelho. Bem vibrante, sabe? Vou tirar o excesso no papel. Pra poder esfumar melhor. Porque é muito pigmentado, gente. Sério. Muito pigmentado. Ah, esfumou super bem. Inclusive, pra pele, deu um esfumado bem bonito. Adorei. Vou voltar um pouquinho com a primeira sombra. Porque eu faço assim, né? Quando eu vou construir uma esfumada, o normal. E, ó, tá super pigmentando aqui por cima. Até agora, tudo certo. Com esse mesmo pincel, eu vou vir nesse tom aqui, ó, de vinho mais intenso, mais fechado. Só pra tentar aprofundar aqui um pouquinho mais. Eu achei que quase não ia dar diferença, mas, olha, pigmentou e deu uma diferença, sim. Ele é um pouco mais intenso que a primeira cor que a gente usou. Bem bonito. Vou voltar com a primeira cor que a gente usou. Vou voltar com um pouquinho do rosa. Desse vermelho mais aberto. Rosa não. Gente, elas esfumaram super bem. Fizeram uma transição lindíssima. Muito bonita mesmo. Agora, eu vou pegar um pincel mais parecido com esse que eu usei. Denso assim, pincel lápis. Vou vir na paleta da Norvina, com a cor correspondente, a primeira que a gente usou. Essa aqui. Essa paleta aqui, nessa cor da Norvina, é mais compactada, é mais seca. Que é a da Ruby Rose. Então, eu preciso pegar mais no pan pra poder entregar a cor. Mas é super pigmentada também, como vocês podem ver aí. Vou esfumar aqui, como eu fiz com a outra. Essa primeira cor, gente, tô pra falar que é da Ruby Rose, é mais pigmentada, tá? Eu achei, pelo menos. Agora, eu vou vir com esse pincel Gama 05 da Levangy. Nesse, então, aqui corresponde aquele vermelho mais aberto. Esse aqui esfarela mais, esse é menos compactado. Vamos ver a pigmentação. Olha. Esse aqui é bem pigmentado, esse. Esse é mais pigmentado que esse primeiro tom. Não que o primeiro tom não seja pigmentado. Só que o da Ruby Rose vem mais fácil, ele é menos compactado. Esse primeiro tom que a gente usou aqui, de vermelho mais fechado, ele tem que construir mais a cor. Achei parecidíssimo esse tom também. Muito parecido com o da Ruby Rose. Vamos ver se vai fazer uma transição bonita pra pele, como o da Ruby Rose fez. Eu tenho essa paleta da Anastasia há um tempo, mas eu usei pouquíssimas vezes. Porque ela tem cores muito diferentes, né? Então, usei poucas vezes, apesar de eu amar a make colorida. Mas é uma paleta realmente excelente. Ó, esfumou super bem pra pele também. Só que ela é mais vibrante que a cor da Ruby Rose. A cor da Ruby Rose, ele é um pouquinho mais fechado e menos vibrante, ó. Vou até intensificar aqui pra ver se é por causa da quantidade de sombra que eu usei. Mas não, ó. O da Ruby Rose é um pouco mais fechado, um pouquinho mais sóbrio. Esse aqui da Anastasia é um pouquinho mais vibrante. Aí, na câmera, eu acho que nem dá pra ver diferença. Mas aqui, pessoalmente, dá pra dar, assim, um meio tom de diferença apenas. Essa aqui eu subi demais, né? Mas depois eu acerto essa sombra. Bota aqui na primeira cor. Só pra ela não se perder aqui. Essa corzinha é bem compactada, porque as outras esfarelam mais fácil. Essa daqui não, é mais difícil de esfarelar. Como é esse mesmo pincel, vou limpar um pouquinho, vou vir nesse tom aqui, que representa aquele tom mais fechado, pra ver se ele vai pigmentar aqui. Pigmentou por cima da outra cor. Só que eu senti que o da Ruby Rose tem mais diferença entre esse tom e o anterior, do que esse aqui da Norvina. Vamos ver se é só impressão minha. Vou limpar ele. Vou voltar nesse tom aqui, que é o primeiro tom que a gente usou pra ele não se perder aqui no esfumado. E com esse pincel de esfumar, eu vou vir no tom vermelho mais aberto. Vou vir aqui nesse verde aqui, com o pincelzinho da Macrylan W905, ó, bem esfarelendo, da Ruby Rose, bem esfarelendo. E vou vir aqui no canto interno. Com esse tom. Se fosse ficar com essas cores aqui, era uma make de Natal pronta, né, gente? Essa paleta é muito natalina, ela grita Natal pra mim. Quando eu comprei a da Norvina, eu pensei exatamente em Natal. Não sei se ela lançou pra Natal, porque eu não comprei na época de lançamento. Mas o que vem na minha cabeça quando eu olho pra essas cores é Natal. Nossa, o verde é muito pigmentado também, gente. Muito. Estou impactada. Caiu, tá? Esse verde caiu aqui. Depois eu vou ver se limpa. Vou limpar o pincel pra tentar esfumar um pouco aqui esse verde. Porque se eu for sem limpar o pincel, ele vai subir muito. Que ele é bem pigmentado. Agora eu vou vir nesse tom aqui de azul. E vou tentar aqui esfumar o verde. Porque esse azul, olha, parece menos pigmentado. Exatamente como é na paleta da Norvina, tá? A paleta da Norvina, ele é menos pigmentado. Da Ruby Rose também. Acho que ele é mais pigmentado que no da Norvina. Vamos ver. Tempo que eu não uso, vou ver se eu tô me lembrando bem. Vou pegar um pincelzinho menor, de esfumar. Esse aqui, ó, da Makeup 125. Vou vir no azul. Do outro lado eu vou limpar os mesmos pincéis pra ser mais justa. Limpei o pincel. Vou ver na sombrinha verde. E aqui, ó. É, muito pigmentado também. E esparela também, tá? Tem folote. Agora eu vou vir no pincelzinho com o azul. É, super pigmentado. Acho que o da Norvina é mais pigmentado do que o da Ruby Rose, sim. Deixa eu limpar o pincel. E vou voltar aqui com esse pincel aqui no da Ruby Rose. Pra avaliar se é isso mesmo. É, o da Norvina é um pouco mais pigmentado o azul. Bem pouca coisa, mas é um pouco mais pigmentado. Preciso pontuar sobre o verde que o verde da Norvina é um pouco mais fechado, mais sóbrio. O verde da Ruby Rose é um pouquinho mais aberto. Mas é pouquíssima diferença mesmo. Mas aí na câmera dá pra perceber, não dá? Que esse aqui é mais quente, tem um tom diferente desse. É, aqui acho que é a sombra que mais tem diferença, tá? Até agora é o verde. Bom, vou tentar colocar aqui no meio. Esse glitter, gente, provavelmente não vai ficar bom não, tá? Mas vou pra gente testar. Ele é um glitter bem solto, ele quase não tem gel nenhum. Então, deve dar um trabalho pra trabalhar com ele. Provavelmente vou ter uma polinha, mas eu vou vir direto aqui. Ele é um glitter muito bonito. Ele tem vários, é, glitters de vários tons, sabe? Verde, dourado, vermelho. É bem natalino também esse glitter. Deixa eu dar acabamento aqui. Super caiu aqui, ó. Vou tentar limpar. Ó, gente, suja, tá? Não dá pra limpar direito essa sombra verde. Então, fazer o olho primeiro, se for usar essa paleta. Fazer o olho primeiro antes da pele. Vou deixar aqui embaixo bem selado. Vou vir nessa sombra aqui. Tô doida pra ver se é igual. Aliás, eu já fiz swatch. Essa glitter aqui da Ruby Rose, ele é mais grosso, ele é menos fino, tá? Mas a cor é exatamente a mesma. Só que a textura é diferente no dedo, né? Vamos ver aqui no olho. É um glitter muito seco, tá, gente? Quando você coloca a mão, você não sente nenhum geladinho, nenhum molhadinho. Não tem gel, sabe? Então, o certo é jogar uma bruma antes ou usar uma colinha de glitter. Não vou fazer isso, porque eu vou tirar essa make logo depois. Mas o certo é fazer isso. Olha, as cores são exatamente iguais, os shifits dele. Mas a da Ruby Rose é um pouco mais grossa assim, tá? E dá pra perceber isso. Bem pouquinho, mas dá pra perceber. Parte inferior, eu vou vir nesse rosa aqui, ó, pra gente testar mais cores. Minha pele tá selada aqui embaixo já. Mas eu vou vir com o rosa, pra gente ver. Ó, super pigmentado também. Porque aqui tá bem selado já. E ele pigmentou. Do outro lado, eu vou limpar esse pincel. E vou vir com o mesmo rosa correspondente, tá? Esse aqui. Super pigmentado também. Os tons de rosa, a da Ruby Rose é um pouquinho mais avermelhada, sabe? A da Anastasia é um rosa bem verdadeiro. O da Anastasia tem uns brilhinhos bem pequenininhos, que o da Ruby Rose parece ter em menor quantidade. Mas é um brilho que ele não aparece na maquiagem, não, tá? Ele é só da fórmula. Limpei o pincel, vou pegar esse tom aqui. Que eu não sei se vai dar certo com esse pincel. Ó, parece que sim. Vou tentar colocar aqui. Esse tom é o tom mais interessante da paleta, tá? Ele é muito diferente. Ele tem um shift rosa. Ele brilha rosa, furta cor. Coisa mais linda. É muito diferentão, sabe? E agora... Bom, eu já tinha experimentado o da Norvina e é assim. Agora eu vou ler a vez da Norvina e é assim realmente como eu me lembro. Mas o da Ruby Rose realmente é muito pigmentado. E me chocou a qualidade da pigmentação. A da Norvina é um pouco mais compactada e durinha, tá? Mas olha... Muito bonito também. A da Ruby Rose ela é mais macia, ela é mais pigmentada, tá? Tem que falar. Preciso falar. Que a da Ruby Rose é melhor, mais pigmentada. Consegue ver que tem um shift rosa? Não sei se a câmera consegue captar isso. Deixa eu dar um acabamento aqui e eu volto pras considerações finais. Agora são sete e meia da noite, então eu tô maquiada às seis horas, mais ou menos. A pele, né? Os olhos eu acabei fazendo agora de noite, na hora de mostrar a make. E que eu posso falar da pele. Eu tava olhando aqui no espelho, gente. Eu acho que a duração foi bem igual, tá? Eu sei que o Stay Fix é muito bom também, a duração. Minha pele tá um pouquinho oleosa, onde ela fica oleosa, que é na zona T, né? Lembrando que eu selei com pouco pó. Aqui no nariz a base saiu um pouquinho. Mas eu não passei produto, não lembro de ter passado produto aqui no nariz. Saiu um pouquinho aqui, mas eu usei máscara muitas horas. Mas saiu bem pouco. O que eu tenho que falar é que a máscara não marcou em lugar nenhum olhando aqui agora. Tinha nem percebido isso. A máscara não marcou em lugar nenhum. Então, provavelmente é o produto da Ruby Rose, porque costuma marcar, sim, a máscara em mim. Acumulou um pouquinho aqui nas minhas linhas de expressão. O normal, tá? Tá um dia relativamente quente. Eu fiquei muitas horas de máscara direto, sem tirar. Aqui é a parte dos olhos, no lado esquerdo, onde eu preparei com creme nívea. Ficou melhor o acabamento um pouco. Mas o corretivo tá bem digno, tá? Não perdeu a cobertura. Acumulou pouco, assim, nas linhas. Aceitável. Tá do mesmo jeito, não oxidou. Achei que a pele tá bem bonita, na quantidade de olhos que eu tô maquiada. Só que ela tô um pouco oleosa, tá? Quanto à oleosidade, não melhorou, não. O Brow Fix deixou os pelos no lugar. Achei que ficou bem no lugar. Não tá muito durinho, mas tá no lugar. Não perdeu também a cor. Eu acho que tá tão intenso quanto... Então, eu acho que a pele tá bem digno. Quanto aos olhos, me digam aí vocês. Eu não consigo diferenciar um lado de outro. Eu estou mais uma vez de queixo caído, depois da Mystic Glow. Quem não viu a resenha, eu vou deixar aqui pra vocês verem, né? Que fala por si. Eu estou de queixo caído. Eu vou ter que comprar outras sombras da Ruby Rose. Por favor, me indiquem quais paletas vocês têm, que vale muito a pena. Não perdeu em nada, nada pra Anastácia, tá? A diferença é que o glitter é um pouco mais grosso. Uma outra sombra é uma cor um pouco levemente diferente, tá? O azul metalizado, que é o único que a gente não usou. No sorte, vocês viram que eles são levemente diferentes, né? Mas extremamente bonito, extremamente pigmentado. Eu não consigo diferenciar um olho do outro. Me diz aí se vocês conseguem. Achei que os dois performaram maravilhosamente bem, né? Porque Choras Norvina. Tá lindíssima, eu tô impactada. Ela fez o dupe, a Ruby Rose fez o dupe das outras mini Norvina também. Da Young, tem uma chamada, acho que Young Love. Que é, não lembro só da volume 1 ou volume 2, que eu vou ser obrigada a comprar. Porque é muito barato. Eu tô muito, muito feliz com o resultado. Vou usar muito essa make. Já ficou uma make meio que de Natal, né, gente? Que é Natal ousado. Natal pra assustar a família. Então, vamos pro spoiler do próximo vídeo? Próximo vídeo, gente, eu vou postar as coisas da Fran. Ou as novas paletas da RK By Kiss Pedras Preciosas, que eu vou deixar a foto aqui. Vocês escolhem aqui abaixo nos comentários. Se as paletas tiverem chegado, como a transportadora disse pra mim, né? Hoje. Eu farei elas amanhã. Se vocês votarem nela ou o resto dos produtos da Fran. Me diz aqui abaixo o que vocês acharam desses produtos. Me conta se você já comprou, tem interesse em comprar essa paleta. Ou se você não usa essas cores. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.